Salve, salve galera, aqui quem fala é o Coruja e nesse rasante de hoje nós vamos descobrir quais são as melhores poses do Overwatch Claro, como eu sempre aviso, é a minha opinião, meu gosto, tá cara, pelo amor de Deus Eu sei que você pode ter um gosto diferente, eu sei que é a melhor pra você pode ser diferente, é só uma opinião pra galera conhecer aí o meu gosto Também tem umas que são bem ruins mesmo, a gente tem que entregar aqui, é isso que a gente vai fazer, beleza? Então eu vou tentar fazer de todos os heróis o mais rápido que eu puder pro vídeo não ficar imenso, ok? Confia, deixa o like, se inscreve no canal e bora lá descobrir essa parada louca aqui de pose de vitória Vamos começar obviamente em ordem alfabética e a primeira que nós vamos olhar é a Ana Pose de vitória obviamente eu já deixei habilitada pra gente não ter que ficar procurando A pose que eu mais gosto da Ana é a sentada, a Ana não tem muitas poses de vitória muito legais, vamos dizer assim Sabe, elas são ok, mas pra mim essa daqui é fabulosa, cara Toda vez que eu ganho uma partida com a Ana, que ela fica desse jeito aqui lá na partida Olha que coisa mais gostosa, que coisa mais maravilhosa Eu gosto muito, muito dessa aqui Não esquece, cara, eu esqueci de falar no começo do vídeo pra você colocar aqui embaixo quais que vocês concordam E quais que vocês mais gostam que são diferentes das minhas Pra poder também conhecer um pouco do gosto de vocês Vamos pra Ash que é a mais recente heroína que chegou ao Overwatch E a pose de vitória dela que eu mais gosto, obviamente, é a única que tem o Bob Você não achou que ia ser diferente, não é meu querido? Temos aqui ela com a, não é essa pose aqui, mas tá com o Bob todo douradinho Na beca com o bigodinho, 10 barra 10, pra mim é a melhor pose Infelizmente ela tem poucas e até o momento pra mim essa é a melhor pose da Ash Na sequência nós temos o Bastion e pra mim a melhor pose dele é ele morto mesmo Alguns dirão que é a raiva que eu tenho do Bastion Não, é porque pra mim é a melhor Das poses de morto do Halloween do ano passado Essa aqui é a favor, só a cabecinha dele E tem a corujinha aqui em cima Ele sabe, né, já vou deixar aqui a palhinha Que é essa skin do Bastion, que meu Deus do céu, adoro ela Consegui pegar ela nesse Natal E eu amo essa corujinha das neves Coisa mais bonitinha que tá ali em cima E eu gosto dessa aqui mesmo E vamos pra próxima, que se não eu vou enrolar muito e não vai dar tempo de botar todos E a próxima aqui é a Brigita E eu gosto dela no estilo Xirra É isso aí, pra quem pegou a referência Pra mim, eu sei que é ela fazendo a ult dela Reagrupar, pra botar o escudo em todo mundo Mas eu gosto dela porque ela tem ali uma coisa que lembra a Xirra Aquela coisa do He-Man, da transformação, né De ficar poderosa pra caramba Eu gosto muito dessa daqui As outras são bem mais ou menos Na sequência nós temos a D.Va E eu acho essa daqui tirando a fotinho Muito fofa Muito, muito, muito fofa Eu gosto demais dessa aqui Eu não acho as outras ruins Ok? Essa aqui eu gosto muito também Mas, cara Essa aqui é horrível Essa aqui é fantástica, cara Ficou muito legal A cara, tipo, sabe? A cara da D.Va Tem ela aqui em várias poses normais Aquelas que a gente já tá acostumado Eu gosto mais dessa daqui Vamos para a próxima E ela é a do Doomfist E a do Doomfist, meu querido É ele olhando pra medalha Assim, eu não gosto de nenhuma pose do Doomfist Eu acho elas todas muito Sei lá, sabe? Tipo, talvez Talvez, se não fosse essa da medalha Por causa dele ser um atleta de luta, né Boxeador lá Muay Thai Não lembro o nome da luta que ele fazia Eu acho legal Aquele tá aqui Cadê? Essa aqui mesmo Aquele tá meio Posuda assim Porque o Doomfist é meio broken mesmo E é isso aí Vamos para a próxima Gainjo Gainjo foi difícil Mas no final Quando eu bati o olho Eu falei É essa aqui Não tem erro Olha que coisa maravilhosa Essa skin com essa pose Talvez seja a própria skin Talvez com outra skin Outras poses fiquem legais Mas com essa skin, cara Eu olhei essa espada vermelha Passando em cima dele Assim Eu gostei muito Muito dessa pose de vitória Eu uso ela até hoje Apesar de não jogar muito de Gainjo Eu gosto muito dessa pose de vitória Na sequência Nós temos o irmão dele O Ranzerino E eu não gostava dessa pose Tá? Do nosso querido Halloween Até poderia tirar ali a abóbora Não faria diferença pra mim O negócio não é a abóbora ali O negócio é a pose dele Com essa skin tampando meio o olho Assim Como se ele fosse um caçador à espreita Sabe? As outras são bem ok Sabe? Essa daqui também é bem legal Só que eu gostei dele apoiando a flecha no chão Agora As outras são tipo poses Que vários heróis tem Essa aqui o Soldado tem Essa aqui o Reaper tem Vários tem poses parecidas assim E pra mim Esse espetando aqui Seria tipo ele parado Apoiado Esperando Eu gostei bastante Eu fiquei na dúvida entre o ajoelhado E o espetando Mas eu gostei mais dessa daqui Com a flecha apoiada Vamos para a próxima Junk Rat A do Junk Rat Ai a do Junk Rat Cara Olha isso aqui É a melhor pose já feita Na história da humanidade Meus queridos Olha isso aqui cara Olha a pose disso velho Vocês não estão entendendo É a melhor pose do Junk Até hoje Não existe melhor Sério Desculpa Não vou nem olhar as outras Não vou nem mostrar as outras Para vocês que não vale a pena Vamos para a do Lúcio A do Lúcio Eu escolhi essa pose aqui Eu não tinha uma Que eu gostava muito E aí eu parei para analisar E pra mim essa aqui É a pose que mais representa o Lúcio É ele loucão Dançando tipo um passo de capoeira Assim Eu gostei muito dessa pose E eu estou usando a A skin lá do Boston Porque é o time do Alemão Primeiro jogador BR Lá na Overwatch League E aí é para apoiar o cara Porque porra aí é foda Vamos para a próxima aqui McCree 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 Eu botei esse aqui A hora de acertar Sabe o duelo A hora do duelo Eu ia falar a hora de acertar as contas Eu acho legal Porque ele fica mexendo a mãozinha Assim como ele estivesse preparado E o McCree sempre está preparado As outras do McCree São bem bacanas Essa contemplativa eu gosto muito Por cima do Ombros É aquela que eu falei Que todo mundo tem Vai com calma também É uma posuda Ele é bem posudo Não sei Tipo pra mim Eu fiquei muito em dúvida Entre a hora do elo E lá vai bomba São as duas que eu mais fiquei na dúvida Mas eu botei a hora do duelo Porque eu acho que tem mais a ver Com um tipão dele Eu não imagino o McCree Acendendo um fogo de artifício Assim sabe Eu realmente não imagino Então vamos para a próxima Que amei A May é rápido Fácil Eu gosto dela apoiando No bola de neve Porque a maioria das poses dela Ele fica escondido Tá vendo É talvez essa daqui Que ele fica aflutando Mas eu não queria a May morta Então tipo Eu não acho legal Eu gosto dele assim Eu queria que ela tivesse Uma outra pose de vitória Com ele passando em volta dela Brincando Soltando floquinhos nela Porque eu gosto do bola de neve E eu acho muito legal A relação dos dois Eu acho que a Blizzard não Explorou isso direito Em pose de vitória Para a May Na sequência nós temos A Mercy A Mercy na pose de vitória dela Que lindona pose de batalha Por que que eu gosto Dessa pose de batalha? Por causa Da pistolinha É isso mesmo Tipo ela olhando enfesada Assim Você tá vendo essa pistola aqui? Essa pistola aqui Faz um estrago Eu gosto demais Dessa pose de vitória Eu uso ela há muito tempo Eu acho muito legais Algumas que lançaram recentemente Mas essa antiga dela Eu gosto muito mais Que as atuais Na sequência nós temos A Moira E a que eu uso dela É uma recente Que veio no evento Do Archives Do Arquivos de Overwatch É ela brincando De fazer experiência Com seus próprios Poderezinhos ali E tal Eu acho isso muito Muito bacana E eu gosto demais Tem outras que eu gosto dela Que é essa aqui Essa aqui da abóbora Eu acho fantástica Cara Muito, muito Mas eu não acho que tenha Assim muito a cara Da personagem Sabe? Eu sempre falo pra vocês Que eu gosto da coisa Que encaixa com o personagem É assim Não imagino a Moira Brincando com uma abóbora Mas eu imagino ela Muito brincando Brincando não Fazendo seus experimentos Assim Então tipo Eu gosto mais Mas eu ficaria em dúvida Muito entre essas duas Aqui Provavelmente a galera Gosta mais dessa daqui Do que da Erlen Mayer Sei lá como que eu lê isso Vamos para a próxima E ela é a Orissi E a Orissi É a coisa maravilhosa Que eu gosto muito E não tem discussão Não é meus queridos Pose de vitória da Orissi Esse aqui que eu queria Com bola de neve Tá vendo? A brincadeira entre os dois Eu acho que poderia ter E não tem discussão A cabeça de abóbora É muito boa Mas cara É um doguinho Doguinhos sempre ganham Ok? Não tem o que discutir Vamos para a próxima Farita A Pharah Foi um caso da skin Mudar a pose de vitória Eu sempre usei Esta pose de vitória Da Pharah Porque eu acho ela fantástica Mas Com essa skin A Pharah sem cabeça Ficou fenomenal Tipo Não tem outra Que eu vou colocar no lugar Enquanto eu estiver usando Essa skin Sabe? Eu gosto muito Mas caso eu troque de skin Possivelmente Eu vou usar essa daqui Porque as outras poses de vitória Delas são bem mais ou menos Na sequência Nós temos O Reaper E Não vou nem comentar né queridos Não vou nem comentar né Ganhamos Tem que lembrar que é uma pose de vitória Tem que encaixar Para o seu adversário Olhar e olha só Que abusado Sabe? E as outras aqui Tem uma outra aqui Que eu gosto Essa aqui ó Ele saindo da tumba Eu acho fenomenal Pela ideia Do que é o personagem Sabe? Ele voltando dos mortos Aquela coisa toda Ele tentando sair Mas Dar de ombros É fabuloso Todo herói tinha que ter Dar de ombros Cara Blizzard se perdeu Deu muito mole Você tinha que ter lançado Um pack Dar de ombros Seria fantástico Vamos para a próxima Que ela é do Reinhardt Reinhardt Obviamente seria ele Felizão Com aquela caneca De chope Ou sei lá De cerveja alemã E ele comemorando A outra que eu gosto Dele também É essa aqui Que ele faz o posão Que até que tem Num quadro lá Que tem um spray dele Ele fazendo a pose Assim de vitória Eu gosto muito dele Fazendo essa pose de vitorioso Mas o brinde Felizão Bebendo Acho que combina demais Com o personagem Desculpa Mas é o meu pensamento E na sequência Nós temos aqui O nosso querido Roadhog A única coisa Da pose de vitória Do Roadhog Que pra mim Não tem Se você olhar Você vai ver Que não tem Não tem nenhuma dele Brincando com comida Eu acho que seria muito legal Por causa daquela skin Do banquete chinês A skin não Perdão Apresenta assim Um destaque Do banquete chinês Que ele joga Come Tá mortão no chão Cheio de comida Isso aqui poderia ser comida No lugar Nas bombas Mas eu gosto muito Da ideia de que ele é parceiro Do junk E se você tá num junk Na pose de vitória Isso aqui é legal Parece que ele tá levando Pro junk explodir todo mundo Eu gostei Eu gosto muito Na verdade Essa é a minha escolha Por não gostar tanto Das outras Então essa aqui Seria a que Eu acho melhor Vamos dizer Obviamente Que é isso que é o vídeo Né coruja Pelo amor de Deus Ok Vamos pra próxima E é Do soldado 76 E o soldado 76 É ele jogando golfe Eu gosto dele Apesar de eu estar usando Essa skin Eu acho que ele é um cara Que tenta ser descontraído É Tranquilo E acaba não sendo Sabe E aí Essa pose Diz muito sobre ele Tá vendo a cara De meio nervosa Dele tentando ser feliz Enquanto joga golfe As outras Eu não curto tanto Porque é que são aquelas Poses padrões de heróis Sabe Tipo Comemorando Aí tem a outra Aqui pronto pra atirar Segurando a arma pra cima É bem padrãozão Sabe Não tem muito de soldado Assim É E essa daqui Ele tá diferentão Eu gosto É um personagem Eu acho muito legal Na próxima nós temos aqui A sombra E a sombra Eu escolhi a de Halloween Ela brincando de manipular A abóbora Talvez essa abóbora Poderia tá sendo Né Balançada assim Sabe Um movimento A brisa já acho que Pecou nesse ponto Mas de resto Eu não acho Essa aqui muito legal Acho bem Essa aqui Não sei Ela hackeando Se tivesse os raiozinhos Eu acharia mais legal Que a que eu coloquei agora Mas no geral Pra mim Essa daqui É a melhor Da nossa querida sombra Vamos para a próxima E ela é a simetra Pose de vitória da simetra Óbvio É a única pose de vitória Da simetra que presta É ela sentada num banquinho Com ondas de luz Ali embaixo Segurando Enquanto ela lê um livro Cagando pra vitória Porque a simetra É superior A tudo isso Vamos para a próxima E ela é do Bjorn Bjorn E obviamente Tem que ter a torre No Bjorn Bjorn Não tem como Do Bjorn ficar Numa pose de vitória Com um martelo Só um martelo Ele não é o Reinhardt Querido Então eu coloco Sempre uma que tenha A torre Essa aqui também Eu gosto muito Se você for ver Acho que só aquelas duas Não tem essa aqui também Eu não lembrava dela Mas eu gosto mais Ele todo orgulhoso Em cima da torre Enquanto a torre Dá a vitória pra ele Porque basicamente Era a vitória Que a torre dava E agora não é mais Porque mexeram no Bjorn Mas eu gosto muito Dessa torre aqui Com ele mostrando a torre E a próxima Que nós temos aqui É a Tracer E a pose de vitória Da Tracer É ela Fiscando o olhinho Fazendo aquele movimentinho Assim dela Sabe Garoteando Gente boníssima Forfando total A Tracer Tem muita pose de vitória É pose de vitória Boa A saudação Eu acho legal A sentada Super divertida É a medalha ok A abóbora É uma das melhores Eu não coloquei Porque eu já escolhi Várias do Halloween Então eu tentei pegar Uma fora do Halloween Eu até usava ela E aí eu lembrei de trocar O do nosso querido Natal Eu não acho lá Grandes coisas Ela tomando um chá britânico Ok Mais ou menos Mas eu gosto Dessa dela Sempre que ela tá felizona Assim sabe Tipo descontraída Eu acho que essa aqui Ela bem moleca Assim bem brincando E combina Como eu falei Com a skin Eu gosto de pose de vitória Que combina com a skin Que eu estou usando Eu não usaria a outra Na sequência nós temos A nossa querida O Widowmaker E cara A Widowmaker foi um problema Eu não gosto de nenhuma pose Da Widowmaker Essa aqui Ok Pode ser uma das menos ruins dela Essa aqui eu acho Extremamente tosca Sei lá Não consigo gostar Por cima dos ombros Todo mundo tem uma dessa Medalha Ela segurando a medalha Eu não imagino nem A Widow segurando a medalha Hiper Sabe ela morta Sabe com as pernas pra cima Também no mini Brindando a morte Dos seus adversários Ok Vamos para a próxima E ela é do Winston A do Winston Eu fiquei na dúvida Porque ele tem várias Muito boas Essa daqui pra mim É porque tem muito A cara dele Por causa da pasta de amendoim Das curtas de animação Que a gente já viu ele falando Mas tem a fera Que é fantástica Eu usei ela por muito tempo O pensador É muito maneiro A referência é boa O estilo é bom Eu gosto muito O óculos é ok Não tem nada demais Ele beijando a medalha Dando beijinho na medalha É muito bom Esse aqui também é ok E essa aqui ele brincando Com os fogos Segurando com todas as patinhas dele As mãozinhas dele E pra mim Fica a pasta de amendoim Temos aqui O Rack and Ball Que foi também bem fácil De escolher Porque ele não tem muita E as que ele tem São ok Eu fiquei em dúvida Do por cima E do mordiscando Eu gosto dessa Só que o fato De não ter a meca Eu achei ruim Eu gosto de ver ele Com a meca dele E aí ele tem aqui Essa meca Que é fabulosa De Halloween Eu escolho essa daqui Facilmente porque ele tá ali Comemorando a vitória Num quase que um deb Se ele estivesse fazendo um deb Seria bem mais legal Diga essa passagem Mas vamos para a penúltima Que é a da Zarya Que de longe É a mais girada Não tem Não tem o que falar Cara As outras são no máximo Ok Ela apoiada na arma Tá vendo Não tem nada de incrível Assim Se você for bater o olho rápido Essa da medalha E essa do Rogerão São de longe As melhores da Zarya Eu gosto dessa Mas às vezes Eu uso a das medalhas Aqui porque a Zarya É muito top Tem muito a ver Com o próprio personagem Por fim Nós temos a do Zenyatta Que também está precisando Muito de pose de vitória Eu uso a harmonia Porque eu não gosto Das outras Isso não quer dizer Que eu ame A harmonia O equilíbrio Eu acho ok A paz Meio sem sal Medalhas Ele brincando Com as medalhas Para cima E eu enjoei Acho que porque eu usei Tanto isso aqui Que eu acabei enjoando É Hip ok Também E essa daqui Eu acho legal Sei lá Não tem muito Eu acho no máximo ok Também A que eu acho mais legal Mesmo é essa aqui Por ele estar brincando E fazendo aquela pose Assim de meditação dele E é De longe A que eu acho Mais legalzinha dele Eu espero que vocês tenham Curtido o vídeo Eu quero saber a sua opinião Não esquece de colocar Aqui nos comentários Qual é a sua pose De vitória favorita Não esquece Eu quero saber a principal Que você mais gosta De todas assim Ah meu Deus A minha você já sabe né Não preciso nem mostrar novamente Porque eu tenho certeza Que você percebeu Que é a do doquinho Cara É a do bichinho Que coisa barriga Desse doquinho Eu gosto mais do oriça É um dos heróis Que eu mais jogo E do doquinho Cara Eu tenho duas Eu amo Meu Deus do céu Que coisa maravilhosa E eu quero saber aí De vocês Qual que é a principal Pose de vitória Que você mais gosta E se você quiser colocar Mais de uma Não tem problema Beleza Deixa o seu like Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau